Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Eu venho querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Essa amendo viaja e vai buscar Eu venho querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Eu tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz E quando estou com você Estou nos braços da paz E quando estou com você Estou nos braços da paz